Opa, Lucas aqui do canal Tutorial Tech, e se você está tendo problema de não conseguir visualizar as pastas do seu celular Android no computador, não se preocupe, eu estou aqui com o computador e o celular aqui ao lado e vou te mostrar como resolver esse problema. Eu vou plugar o cabo USB no meu celular agora e no computador para ver o que está acontecendo. Muito bem, acabei de plugar o cabo aqui, o computador reconhece que foi plugado o celular, porém não aparece nenhuma pasta, está vendo? A pasta está vazia, já estou aberto aqui com o dispositivo, XT1068, eu atualizo e não aparece pasta nenhuma. O que você precisa fazer é basicamente o seguinte, é muito simples, no celular aqui não mostra normalmente na barra de notificações com ela fechada, não aparece nenhuma notificação no canto superior aqui da tela do telefone, mas quando você rola para baixo a barra de notificação, você pode visualizar que aparece uma opção aqui, USB para carregamento. Você vai somente clicar nesse botão, nessa notificação aliás, e selecionar aqui a opção transferir arquivos, entre parênteses, MTP. Repare aqui, a janela no computador fechou e já foi aberta novamente, atualizada com os arquivos aqui. A memória interna do celular e o cartão de memória. Então, se você gostou do vídeo, se foi útil para você deixar seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal com dicas e tutoriais de tecnologia que um dia você já precisou ou ainda vai precisar. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo.